Estamos aí no Comedia de Boteco e o bar da Dona Zena está na disputa e está pra nós. Muito bom, tchau. Dona Zena, essa tradição desse burinho de carne não é que vem? É 42 anos. Da mesma forma, continua. É assim, bem simples. Não tem vida assim nem grosso, nem fumaça, não só é carne. A comida é bem natural e bem da carne é consensual, é isso? Isso. Eu sou do interior, não tenho muita cor, não. Eu nem trabalhava com água de monta um pouco massa, com água cor parecida assim, você não botava pra fazer. Eu sei fazer comida assim, como é que chama? É caseira? É caseira, sim. Não tem aquele desgondimento, não tem nada mais. Não tem nada mais. A pimenta mesmo que faço, não tem nada. Eu não boto nada assim. A pimenta mesmo que eu compro aquela pimenta é natural. Eu faço um desificador, não é? Tomando um desigual, vinagre. Impressiona o quê? Comer um pouquinho, sim. Impressiona o quê? Graças a Deus por fazer várias vezes. Freguesia maravilhosa. Todo que você vê até desse jeito. Qual é o segredo para a comida? Parece que tem uma cena. A gente tem a bênção de Deus. Não sei o que dizer isso aí não. Estão abençoadas. E agora nessa situação? Tem que ter problema com atendimento você, é muito difícil. Tem dia que chega ao sol. A gente tem que ter problema com isso. Não, eu paro da rua e tudo isso aí é isso. Não, 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 não. Quer dizer que a história tem uma reclamação que todo mundo aqui no Montalento faz atendimento e que os restaurantes que procuram as pessoas, é difícil, tem capacitação. Porque eu vejo que todo restaurante vinha chamar garçom meu. Quando eu tô tendo dois, três, acabou na casa de me levar. Porque se me levar, fica pra mim perto. A senhora prepara o garçom pra mim? É. É difícil. Agora ele tem muitos problemas com a cozinha. Com a mulher. Aí já tinha filha. Só que não tinha para a minha gesta. Ela é do filho da casa. E a expectativa é dessa participação desse comitinho de boteca aí? É de uma certeza que eu nem queria, porque a gente sabe mais. Eu tive medo de entrar. Como eu vou competir com uma coisa que eu não trabalho muito, que é bom. Um trabalho com bebida. Trabalho na casa com comida. Às vezes o caixa faz tudo agora no bebida. Tira gosto, eu acho, né? Aí não fica mais delimplorou tanto. Não pegou pra mim. Não pegou pra mim. Não pegou pra mim. Aí ficou custada. Aí a senhora é com o jeito. Eu fui pra reunião, eu não, eu gostei. Fiquei sobre medo. Aí a senhora estava lá fora, eu falava assim. Não é, não sei. Eu não vou gastar nada, menina. Eu ficava com a sua ideia e o que eu recebi. Não. Não é bom. Não é bom. Não é bom pra casa. Porque a casa é com o jeito que fica mais divertida. Mais divertida. Gente, eu estou bem. É que tem o meu pai de fora ali. Tem família do Rio, São Paulo. Tem gente também, não sei o que, né? Tem gente que vai se divertir. Aí a senhora tem que ter caído certinho, hein? Hoje eu peguei o menor panela de feijoada, que eu sou cocaí, um monte de jeito. E acabou feijando. Porque, velho, a senhora sai do cheiro é do meu trabalho. É muito feijo. E hoje eu resolvi abrir e essa vai passando. Que desejo boa sorte aí nesse dia. É um prazer, que eu já te vi aqui. A gente já vem, eu gostei. Esse aqui é muito bom. Ela ali, ó. Ela é precisada. Olha, a folga aqui é manelada. Ó, tem manelada. Manelada. Balinha. Eu quero bolas. Eu quero te dar. 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 Não é não. Não é não. Não é não. Pois tá. Aí por tanto comidinho de boteca, dona Zena. Vai da Zena. Voltem. Eu adoro imprensa, adoro mais. Adoro você. Sou batona.